Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho E a gente, nesses teus braços, esquece Do ponteirinho que desce só Para impedir teu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei minha boca Na boca que é tua E de gritar ao teu ouvido Lá dentro, bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem, meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei Minha boca, na boca que é tua De gritar ao teu ouvido Lá dentro, bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Amendoim torradinho Amendoim torradinho